Você sabia que Pokémon GO surgiu por conta de uma pegadinha de 1º de abril? Em 2014, a Google lançou um vídeo anunciando uma vaga de emprego falsa pra trabalhar como mestre pokémolo. E pra entrar no processo seletivo, você precisaria capturar 150 monstrinhos através de um minigame temporário do Google Maps. Pra isso, você teria que passar o seu 1º de abril inteiro procurando Pokémon pelo mundo no aplicativo. Além de ser uma tarefa trabalhosa, quem conseguiu todos não foi contratado. Mas recebeu em casa uma carta do Google agradecendo por ter participado junto com vários cartões de visita pra dar gostinho do que poderia ter sido. Só que a história não acabou por aí. Esse minigame fez tanto sucesso que a Nintendo viu nisso o potencial de se tornar um jogo de verdade. E assim, dois anos depois, surgiu o Pokémon GO inspirado nesse minigame. Só que com a premissa de que você precisa de fato sair de casa pra caçar Pokémon.